Eu queria que você contasse, como é que foi essa história final, William? Conta do zero pra mim. Então, foi assim, eu comecei a assistir um monte de stream, você, o Lui, Cavalito, aí eu entrei no sorteio e ganhei, aí você falou, ah, eu fiz o depósito de 10 dólares, aí peguei e conversei com você, você segurou pra mim e mandou. Aí comecei a jogar, como eu tava com propósito, tava estudando pra entrar num time, por falar nisso, consegui passar, eu falei, ah, vou começar a jogar esses de 0,55 aqui pra tentar fazer um volume, né? Aí entrei um, ganhei, daqui a pouco eu fui olhar, falei, nossa, é um ticket de 11 dólares. Aí eu olhei e falei, ah, tem que jogar esse de 11 agora, vai virar o 109. Aí joguei o 11, ganhei o 109, ficou lá o ticket, aí eu te chamei no índice. Eu lembro que você me chamou querendo jogar um torneio normal de 109, você viu que ainda estaria muito longe pra chegar no 10k e você queria tentar realizar logo ali, de cara, o seu lucro ali, ou do 109, de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? É, eu pensei, eu jogo um evento de 109 KO, pego ou derrubo alguém e já ganho alguma coisinha, né? Aí eu conversei com você, você falou, não, tá atrelado, tem que continuar jogando. Beleza, aí eu deixei um tempo, aí ontem peguei, comecei a jogar o de 109, consegui a vaga pro 1050, aí eu falei, ah, deixa eu dar uma respirada aqui, daqui a pouco eu jogo o 1050. Aí eu olhei e abri o automático. Aí fui olhar o field, né? Aí tava o Fabíris, Yuri, João Ferro, o João Simão, meu pai do céu, vamos lá. Ah, gastamos só 55 centavos, vamos jogar do mesmo jeito, na calma e vamos que vamos. Você, eu lembro que você falou pra mim ontem que você jogou solto, tranquilo, você não ficou com peso nas costas, assim, você falou, ah, eu vim parar aqui por 55 centavos mesmo. Teve uma hora que eu tomei dois outs, fiquei com dois blinds, aí já falei, ah, já vou fazer até graça aqui, já comecei a meter a falinha no chat, enquanto a bambu é flecha, vamos que vamos. E aí deu certo, comecei a ir pra cima, aí ganhei a vaga, show de bola, né? Eu fiz questão de contar a sua história porque realmente eu fiquei encantado com ela e agora não só eu, mas também Fabrides, Will, Jean, Mário Júnior, todo mundo que tá aqui com a gente acompanhando essa live vai torcer pra você no próximo domingo. GL Máxima, fazer pelo menos ali o Gamecast, depois fazer G3, quem sabe fazer FT, o que vier daqui pra frente é lucro, só experiência, eu tenho certeza que já vai ser muito valiosa pra você. É isso aí, parte por parte, vamos escalando cada degrau aí. GL demais, mano, que continha boa, que continua regulando, bora. Ah, já vou aproveitar o espaço aqui, já queria uma dica de cada monstro desse aí, né? A dica que eu te dei é pra jogar sem pressão, né? Não sei se o pessoal concorda aqui, joga leve, não deixa o valor do bain te afetar, né? Vocês concordam? É, tipo, o teu jogo te trouxe até aqui, então, cara, segue fazendo o que você tá fazendo e eu concordo. Tenta jogar meio que sem pressão, assim, como você jogou o satélite e, cara, parabéns, foi animal a sua história. Abraço, galera, valeu, obrigado. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.